Quem é? Por favor, diz pra Valentina que eu a amo muito. Que eu estou pedindo só uma chance pra falar com ela, nem que seja pela última vez. Alonso quer salvar o relacionamento. Mas nesta quarta, 5h15 da tarde, haverá salvação para Ivana. Isso é por ter se envolvido com meu marido. E isso é por tê-lo matado. Assassina! A Dona A Dona